Saiu minha gente, finalmente um novo trailer do Episode Ignis, o último dos DLCs do Final Fantasy XV até agora E vamos fazer uma análise dessa parada aí, mas antes de começar, devo avisar que o trailer conteve bastante spoiler Não só do jogo principal, mas também do próprio DLC Então, se você ainda não viu o trailer, partiu direto pra essa análise e não quer tomar spoiler Já fica o aviso aí, porque a gente vai descobrir coisas que vão acontecer no DLC nessa análise Aviso dado, vambora O trailer começa com o Regis novo, com o Noctis pequeno, falando as coisas dos deveres do rei E a gente vê uma mão se estendendo que cumprimenta o Noctis Com certeza a gente tá vendo a cena onde o Ignis é apresentado pro Noctis pra seguir a sua função com ele Então é bem interessante a gente ver que o DLC não vai se passar completamente lá em Altícia E a gente deve ter algumas passagens que voltam nas lembranças do Ignis, que mata uma parte muito boa da história Mesmo que seja somente uma relação entre o Noctis e o Ignis, já é alguma coisa bem legal E partindo pro gameplay aqui, que a parada fica doida, meu irmão O Ignis fica absurdamente melhor do que ele é no jogo principal Ele fica muito rápido, ele sai atacando todo mundo rapidamente, loucamente Sai em... que isso, mano? Tá extremamente mais rápido do que é no jogo original E além disso, agora ele consegue subir em estruturas com grappling hook, tipo Batman, tá ligado? Então é justo dizer que talvez a gente veja o gameplay mais ágil de todos os DLCs até agora Justamente o contrário do que eu achava que ia ser Eu achava que ia ser uma parada mais slow paced Tendo mais quesitos de estratégia, né? Mas parece que não, parece que vai ser doideira, frenética o tempo todo E ainda mais que a gente vê a interface tá bem parecida com a do episódio Gladiolos Inclusive tem uma barrinha de multiplicador de dano, né? Bem similar mesmo que a gente tem no episódio Gladiolos Mas as paradas interessantes que a gente vê é que ele pode trocar magias A gente vê ali no canto esquerdo que a gente pode selecionar várias magias com nossos direcionais E aparentemente a gente usa elas a partir do triângulo Usando essa barrinha indicada logo em cima do multiplicador de dano Digo isso porque aparece a mesma fonte justo na hora que ele usa a magia Então apesar de não ser fluente japonês Dá pra perceber que ele usou aquela barrinha ali E no momento que ele faz isso ele usa uma das magias que ele tá equipado É válido notar também que a seleção da magia no direcional Não influi somente no uso da magia com o triângulo Mas sim parece imbuir as adagas do Ignis com o elemento Então provavelmente a gente vai ver alguns inimigos com fraquezas a elementos de certo tipo E outros com resistência Então assim, é legal a gente poder ter essa liberdade de magia Já que o Ignis sempre teve esse papel de mais, entre aspas, o mago da equipe E a gente acaba não vendo muito disso Agora no DLC a gente vê E é bom também ver que não tá a rodo A gente tem que carregar uma barrinha pra poder conseguir usar isso aí E só com isso já vejo o elemento de um pouco de estratégia De você conseguir usar a magia certa na hora certa Então mesmo que o gameplay seja frenético Acredito que o elemento de estratégia ainda vai tá ali um pouquinho E também impossível não notar a presença do caro Ravos Que age como o ajudante desse DLC No primeiro a gente teve o Coro No do From Up a gente teve a Araneia E agora a gente vai ter o Ravos Fantástico E a gente vê alguns golpes dele sendo usados em conjunto com o Ignis Similar ao que a gente vê realmente nos links no jogo principal Além disso, existem técnicas que podem ser ativadas Pro Ravos fazer Assim como as técnicas do Ignis Bem parecido com o que a gente viu nos outros episódios Principalmente o do Prompto E teve uma cena aqui do Ignis andando de barco Mas eu não vou esperar muito dessa cena não Já que a gente sabe como os veículos são lidados com o Spinal Fantasy Provavelmente a gente só tá usando esse barco pra chegar de um lugar ao outro Esse gameplay, apesar de estar mais rápido Mais frenético E com magias Ainda tá bem parecido com o que a gente espera Eu desejo a gente ver aqui quais as situações que isso tá acontecendo Então vamos começar primeiramente Falando de como o Ravos entra na equipe Ele aparece dizendo Pra o Ignis se juntar Que ele vai conseguir uma passagem pra Oráculo E ir pro Rei Então nesse momento o Ravos já foi contra as ações do Império Justamente porque tá acontecendo essa treta toda E ele tá procurando ajuda, né No caso do Ignis Pra conseguir chegar na irmã dele Dito isso a gente vê Que o Titan tá lutando não contra Leviathan Leviathan não aparece Ele tá lutando contra o Império Disso a gente pode deduzir O Noct já tá desacordado E a gente tá vendo a parte já Um pouco depois dos acontecimentos Desse momento do jogo E é bem triste Bem lamentável a gente vê a cena Onde o Ravos consegue chegar na irmã dele Então ele consegue ter um contato com ela E começa a falar Ele sempre esperou que viria um dia Onde ela não tivesse mais fardos E que ele viria ela livre Pra viver e amar Do jeito que ela quisesse Como sempre o Ravos é o cara que mais se ferrou Em todo esse Final Fantasy Mas seguindo a gente vê Que o Império já cercou o Noct Então parece que o Argent Tinha algum plano de levar ele Não sei se ele basicamente Queria levar ele pra perto do Cristal Pra ele poder finalmente virar o rei Ou se ele tinha alguma outra coisa em mente Mas de qualquer forma Chega o Best Boy Ignis E faz o impensável O Ignis bota o anel dos Luciai E mano, aí sabe lá o que vai acontecer né cara Porque ele não é um rei Da linhagem dos Kaelon E tão igual a gente viu no Kingsglaive Será que a gente vai ver os reis de novo aparecendo Será que a gente vai ver ele barganhar Pra conseguir o poder Pra poder derrotar o exército do Império E será que a visão dele Será que a visão dele é realmente uma barganha Que ele teve com os reis Ou realmente foi só uma consequência Mas de uma coisa é certa A visão dele foi perdida por causa disso E a gente vê essa evidência Logo depois que a gente vê a logo do DLC Onde o Ignis tá esticando a mão E a visão dele começa a queimar De logo todas as coisas a visão dele queima Exatamente como aconteceu com o braço do Reibus Ou seja, bem provável que Ou por rejeição do anel Que eu acho que não seria o provável Ou pela barganha que ele fez Com os reis Ele perdeu a visão A visão dele foi queimada Tá? E já dando um spoiler pra gente Filha da mãe maldita Mas a gente já sabe Ele botou o anel A consequência foi Que ele perdeu a visão dele Mas o trailer não termina aí O trailer decide terminar Com o Ardyn fazendo a proposta De em vez dele simplesmente morrer Por que ele não se junta Ao Ardyn? Eu achei super interessante Por que eles quiseram terminar aí Já que a gente já sabe No jogo Que o Ignis Continua com o Noctis Então Hum... Será que o Ignis sabia Que era pro Noctis ir lá Pra ser absorvido Pelo cristal? Será que o Ardyn já tinha dito isso pra ele? Fica algo a se pensar E é válido notar Que nesse momento O Ignis ainda não está cego Então pode ser que ele simplesmente Rejeitou Essa opção E depois ele botou o anel O resto a gente vê E como é que vai sair Bom gente Essa foi uma breve análise Do que a gente pode ver assim Sem exagerar demais Em overanalisar as coisas Do episódio Ignis Gostei pra caramba do trailer Foi bem rápido Foi bem empolgante o trailer E de certa forma Deu bastante spoiler pra gente Mas a gente pelo menos sabe Como é que vai seguir O DLC Falando nisso Ele sai dia 13 de dezembro Então falta Um mês e meio Mais ou menos De espera pra gente Mas enquanto isso Pelo menos vai ter O Conrad Pra gente jogar né Molecada É isso Espero que vocês tenham gostado Se sim Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E diz aí O que vocês acharam do trailer E da análise em si Vou ficando por aqui Caio trazendo pra vocês Mais um vídeo Valeu um abraço E até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri